Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe. Eu, Padre Aloysio, diretor espiritual da Renovação Carismática Católica na Arquidiocese de Uberaba, quero convidar você para o nosso Encontro de Pentecostes, com os pregadores Salete Ferreira e Sapo, missionários da Comunidade Católica Canção Nova. Estarão conosco neste domingo, dia 2 de junho, no Centro para Iniciação ao Esporte, na Rua Mário Teodoro, 148, Beija-Flor 2, próximo ao Terminal de Ônibus, lá no Conjunto Beija-Flor. Venha participar deste tempo de graça, venha celebrar Pentecostes, porque unidos de coração vivemos um novo Pentecostes, que o Espírito Santo nos conduza e nos guarde. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.